Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo sobre Battlefield 2042 aqui Mas dessa vez mais uma troca de ideia, faz um tempo já que eu não faço um vídeo nesse estilo aqui E a gente vai falar basicamente sobre as minhas expectativas pra Season 2 né A maioria das pessoas já desistiram, já saíram fora do jogo, sei lá mano, nem compraram né Tem muita gente que comprou e saiu fora do jogo Mas assim como eu disse né, e venho dizendo, eu vou continuar cobrindo, falando sobre o 2042 Porque de certa forma é importante a gente mostrar aí como tá o jogo e falar minha opinião sobre o principal, não O último jogo da franquia Battlefield que é o principal jogo do canal no momento Eu já falei também no canal que quando lançar o MW2 eu vou pretender estar trazendo bastante conteúdo dele Porque eu sempre curti bastante COD, tanto Battlefield né Eu vim pro Battlefield depois que eu já tinha conhecido o COD Então eu sempre curti as duas franquias em paralelo Em alguns aspectos eu curto mais uma e em outros aspectos eu curto mais outra No momento eu jogo mais Battlefield, mas vamos ver aí como vai ser o MW2 Eu vou continuar trazendo o Battlefield e vou também trazer aí um conteúdo do MW2 Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre o Battlefield 2042 E vamos lá, inicialmente né, a gente precisa falar um pouco sobre a trajetória do jogo até o momento Que ele lançou com uma certa quantia de mapas e ele lançou com uma certa quantia de armas Dentro do portal ali a gente tem muito mais conteúdo né Eles em algum momento ali trazeram, trouxeram também né, melhor dizendo Alguns mapas do portal também pra rotação do M42 Da rotação base do M42 Eu venho pedindo isso, entre aspas né, de início do jogo E véi, quando isso chegou, isso ajudou pra caramba O problema é que no momento, as rotações ali eu jogo no PS4 Tem que falar aqui certinho porque dependendo da plataforma, da geração que você joga É outra coisa, pode ter mais players ou menos players Eu sei que na versão do PS4 tá bem mais capado em absolutamente todos os aspectos Inclusive quantidade de players e servidores Mas uma das minhas críticas depois que isso começou a acontecer Inclusive no momento, a rotação que tá no momento é Ruptura, aqui no PS4, Ruptura em dois mapas Que é o mapa novo né, que é o Exposição E o mapa que foi modificado nessa Season Que é Kaleidoscopio Que ficou mais interessante, ficou bem mais legal na minha opinião Porém você ficar jogando só os dois mesmos mapas durante a semana inteira Cara, é bem cansativo Um mapa só, tem outros modos ali que você pode buscar Mas não acha partida véi E aí vem um daqueles outros problemas que tem do jogo Que é o server list Que é uma coisa que eu gostaria de ver na Season 2 Não tem nenhum indício de que vai ter isso no jogo Não tem nenhuma fala que falaram Pô, vamos fazer isso daí finalmente Mas é algo que eu acredito que iria salvar muito o jogo E eu vou citar alguns exemplos do porquê isso iria ajudar Tem gente que prefere dessa forma A minoria das pessoas acredita que prefere da forma que tá no momento Sem server list Você tem que buscar partida E eu vou citar porquê Que eu acho que o server list é infinitamente superior a essa versão que tá agora Enfim, quando você busca uma partida Se tem um servidor cheio O jogo não te manda pro servidor cheio Ele vai te mandar pra um outro servidor vazio E nesse jogo O jogo não entende que você tá buscando uma partida com o player Ele só quer que vai mandar você pra uma partida Cara, se tiver vazia não tem problema pra ele Então se tem um ou dois servidores completamente cheios Ele não vai te mandar pra nenhum desses servidores Ele vai te mandar pra um servidor que tá vazio E aí, tipo, não tem tantas pessoas jogando Não vai encher esse servidor Você não vai conseguir jogar Mas se tiver uma partida que tá quase enchendo ali Você consegue entrar Então tá aí um aspecto do porquê que o server list seria melhor nesse aspecto Tem muita gente que me fala que não consegue achar partida no jogo Em alguns momentos e tal Não é nem porque não tem a gente jogando É por conta desse quesito que eu falei pra vocês Outra questão é Jogar em servidor gringo Na gringa tem muita, mas muito mais pessoas jogando Tem um público muito maior no jogo, né Então jogar em servidor gringo pode ser ruim por conta do ping Mas vai ter bastante gente jogando Vai ter vários mapas E até modos diferentes Você iria conseguir encontrar ali Os modos mais complicados e impossíveis De achar jogando aí nos servidores BR Então você conseguiria botar ali Tipo no portal mesmo Você conseguiria entrar em servidor gringo Não é a mesma coisa Não é tão fluido quanto por conta do ping E vários outros aspectos Mas é muito mais interessante você jogar em servidor gringo Do que não jogar, né Então tá aí alguns aspectos que eu curto mais esse server list Além de estar na franquia há muito tempo já Mas enfim, na Season 1 a gente teve aí um mapa e duas armas Pouquíssimo conteúdo comparado com o que iria chegar, né Os rumores aí Teria bem mais coisas Mas infelizmente chegou só isso aí E que aparentemente na Season 2 Vai ser basicamente a mesma coisa Umas duas, três armas E um ou dois mapas No máximo ali, acredito eu E também vai ter a modificação do mapa Transformação, né Vai ter uma boa modificação Assim como a gente teve aí no mapa Kaleidoscopio Na primeira Season Acredito que não vai chegar logo de início Na segunda Season Mas sim mais pra frente aí na Season 2 Então em relação de conteúdo, cara Infelizmente eu não espero muita coisa Porque, véi Se eu esperar dois mapas Eu acho que eu já vou me frustrar Se for chegar apenas um mapa Uma coisa que eu acharia interessante É se chegasse, sei lá Se for chegar dois mapas, por exemplo Que eu acho difícil Pelo menos chegar um pro jogo normal, né Um completamente novo E um pro portal Um dos Battlefields que já tem lá no portal O mapa do BF3 Ou do Bad Company 2 E botar também na rotação Assim seria um conteúdo Dois mapas novo, né Não apenas um Conteúdo maior do que Na primeira Season 1 já E poderia botar algumas armas diferentes Porque na Season 1 A gente teve o crossbow Que, véi Quase ninguém utiliza o crossbow Porque é uma arma Né, véi É divertida de jogar Mas a maioria das pessoas Preferem armas automáticas E tivemos também a VSS Que se torna asval Então é como você deixar ela DMR com um dano maior Ou deixar automática Com uma munição curta à distância Ambos os aspectos Ambas as versões São bem interessantes dessa arma Curtir jogar com ela Que é uma das coisas que eu achei Que teria mais nesse jogo, né A modificação de arma Você pega uma arma E transforma em outra arma Assim como a gente viu também No COD MW Lá, o de 2019 Eu achei que esse Battlefield Traria uma modificação de arma Uma customização Parecido com o que tivemos lá Naquele jogo, né Mas infelizmente foi bem menor Do que os próprios outros jogos Da franquia A não ser essa VSS Ventures Que modifica ali E você faz asval Eu acho bem interessante A modificação Então em relação à arma Eu não esperaria muitas armas Mas pelo menos duas Eu acredito que vai estar chegando aí Então nessas duas armas Eu gostaria que você conseguisse Sei lá, transformar em outra arma Pega uma, sei lá Uma assault Que você consegue transformar Em uma LMG Modifica o cano Modifica o pente de munição E aí você consegue mudar a cadência Ali o dano da arma E transforma basicamente Uma arma diferente Eu acho que é Dobrar um pouco, né O jeito que você joga ali Com determinada arma Não seria exatamente A mesma coisa Que o seu inimigo Tá utilizando Tipo a mesma arma E ia dar pra fazer Uma modificação Acho que bem interessante Então se as duas armas Tivesse isso Por exemplo Essa que eu falei De uma assault Que vira LMG Ou sei lá De uma sniper Que vira uma DMR Também Você muda o tipo de munição As armas reais Tem variações, né Tem variáveis assim Não é tão simples de modificar Mas tem várias armas Que é uma inspirada na outra Podia fazer um negócio Semelhante assim, cara E um outro ponto Que eu venho pedindo Também há bastante tempo Falando, né Que eu gostaria de ver Há bastante tempo no jogo É trazer as armas Do portal Não precisa ser todas Mas uma boa quantidade Ali de armas Do portal Para o jogo base Porque teria muito mais arma Tem bastante arma Tem mais de 80 armas Ao todo, né Lá Você pegava ali Sei lá Escaragador do BF3 Pega algumas do Bad Company 2 Pega sei lá Umas 15 armas De cada um desses Já seria 30 armas a mais Para você jogar Upar e liberar os acessórios Teria muito mais O que se fazer No 2042, né Para a galera Que parou de jogar Porque não tem mais O que fazer Que é o caso De uma boa quantidade De pessoas Aí já teria Bastante coisa Se fazer Bastante armas Para se jogar E upar E pegar camuflagem Porque ter o que fazer Num jogo online Hoje em dia É essencial Porque, velho Ninguém vai querer Poucas pessoas na real Vai ficar jogando Apenas por jogar O jogo, né Então acho que seria Bem interessante Se tivesse Essa adição Também na Season 2 Mas acredito Que isso não deve Chegar no jogo Pelo menos Não tão cedo Apesar de ser tão Simples de fazer Mas, enfim Eu vou dizer que eu gostaria Também de mais Modos ali Nos modos fixados Que tem na rotação Mas é tão complicado De encontrar eles É tão impossível De achar Às vezes Esses mapas Esses modos diferentes Até o rush Que eu não tenho Eu não consigo achar E tal Mas deixar esses modos Fixados ali Eu gostaria de ver Bastante Apesar de Não saber Se iríamos Em contrapartida Neles, né Porque você só acha Nos modos destacados Mas acho que seria Uma adição bem legal Cara E principalmente Combando isso Com o server list Você podendo Buscar servidor gringo Também Então, tipo Não tem rush BR Tem esse rush aqui Norte-americano Vou jogar lá Com a galera E tal Acho que seria Uma boa adição Para a Season 2 Também Outra coisa que eu gostaria De ver É que falaram Que teria Mas não se sabe Quando isso vai chegar Era um retrabalho Ali nos especialistas Que é uma coisa Que divide bastante As opiniões Da galera E tal O jogo foi feito Basicamente Para se jogar Com especialistas Mas está claramente Facilmente Para você Fazer um sistema Dividido em classes Então eu gostaria De ver também Um retrabalho Logo na Season 2 Dos especialistas Dividindo eles em classe Pô, monta Esse aqui Vai ser estilo médico Cada um com as suas Habilidades especiais E únicas Beleza Mas dividido em classes Eu acho que seria Bem mais interessante Talvez limitando As armas também Se você quer jogar Com sniper Use esses daqui Que são mais propícias A usar sniper Ou dar alguma vantagem Para o cara usar sniper Naquela classe específica Eu acho que tem como Melhorar bastante Essa questão dos especialistas Como eu disse Divide bastante a opinião Da galera E obviamente gostaria De ver também Correção de vários bugs Que ainda estão presentes No jogo Correção de problemas E tudo Principalmente na versão Da antiga geração Que já melhorou bastante Desde o seu lançamento Mas sempre tem mais O que melhorar Sempre tem O que consertar E aprimorar No jogo Uma coisa que Eu não sei por que Não tem até hoje É a questão Do mouse e teclado Na nova geração Porque assim Na antiga geração Não faz nem sentido Você botar ali Mouse e teclado De forma oficial Sendo que você não está Com crossplay Com PC Mas eu não entendo Por que Que não tem Como jogar de mouse e teclado No PS5 Ou no Series Sendo que você joga Contra mouse e teclado Que está jogando no PC Às vezes há Muito mais frames Do que você está jogando Então não faz sentido nenhum Na minha opinião Você não poder escolher Em qual controle Ou mouse e teclado Você vai jogar Então acho que Um suporte oficial Nos consoles de nova geração Já que você joga Contra PC Que está utilizando Mouse e teclado Na maioria das vezes Seria uma coisa mais justa Mais adaptável Para quem quer jogar De mouse e teclado Ou controle E mostrar também Um input Que o cara está jogando Tipo Usando o próprio código Como exemplo Mostra lá a plataforma E se o cara está jogando De mouse e teclado Ou de controle Mostra ali tipo Um PC O cara está de controle Mostra um controle E um PC Se o cara está no Playstation Mostra o símbolo do Playstation E o mouse Se ele estiver de mouse e teclado Ou o controle Se ele estiver jogando Com o controle Então para mim Isso seria meio indiferente Porque no momento Eu jogo no PS4 Mas olhando para o lado Da galera Da nova geração Acho que faria muito mais sentido Ter essa possibilidade também Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa nos comentários aí O que você achou do vídeo Quiser deixar as opiniões E as expectativas Para a Season 2 Vamos ter também O passo de batalha novo Que o primeiro Foi bem fraquinho Na minha opinião O segundo Acredito que não vai ser Muito interessante também Mas vamos esperar aí Para ver quando eu lançar A Season 2 Que vai terminar dia 30 Agora a Season 1 E eu não vi exatamente Se vai já começar a Season 2 Acredito que vai demorar Alguns dias Talvez ali Para iniciar a Season 2 Mas assim que iniciar Ou sair mais novidades Eu trago aí para vocês Tranquilo? Obrigado pela presença Até o próximo vídeo Até mais Fui!